A canção, a emoção, a solidão, a luz e a escuridão, tudo rima com o anseio profundo que temos por paz, por amor e por vida. A vida é feita de tantas coisas, de contrários, de sonhos, de buscas, de encontros que marcam. Nada deve passar despercebido por nós. Quanto mais experimentamos a situação em que vivemos, mais vida na vida encontraremos. Meu amigo, minha amiga, quero convidar você a experimentar as melodias da vida. A vida é canção, pois a canção traduz a vida nas suas mais variadas faces. A boa música desperta a saudade do infinito, do verdadeiro e do eterno. Por isso ela nos faz caminhar em direção ao infinito. Bem-vindos para essa hora. Desejo que o coração aberto à palavra e à canção possa mergulhar no infinito, onde a vida e o amor se tocam. Desejo que o coração aberto à palavra e à canção possa mergulhar no infinito, Desejo que o amor se torne a dançar com o coração de Deus. Já te conhecia e consagrei para ser profeta das nações. Já conhecia teu nome, sabia que eras meu E teu coração relutava em dizer, Senhor aqui estou Quero ouvir as palmas Serás profeta das nações, irás onde eu mandar Irei em ti amar meu povo, vai em meu nome Vai em meu nome, evangelizar Serás profeta das nações, irás onde eu mandar Irei em ti amar meu povo, vai em meu nome Vai em meu nome, evangelizar Fizestes me dizer que eras muito jovem pra sair Que não sabias falar, sentias medo E que o melhor era eu desistir Não tenhas medo, filho, estou contigo, vai Irás arrasar, destruir e plantar Uma nova nação Serás profeta das nações, irás onde eu mandar Irei em ti amar meu povo, vai em meu nome Vai em meu nome, evangelizar Serás profeta das nações, serás profeta das nações Serás profeta das nações, irás onde eu mandar Serás profeta das nações, irás onde eu mandar Irei em ti amar meu povo, vai em meu nome Vai em meu nome, vai em meu nome, evangelizar Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Bela família Quero ver as palmas Que simpatia Corações que se amam Olhares que se aceitam Pai e mãe Pai e mãe com seus filhos se encontram pra viver a alegria Que nasce todo dia Do amor e do perdão Quero ouvir Vou cuidar da minha família E seguir na trilha E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Eu quero ter saudades Quando longe estiver As coisas mudam E o tempo passa Mas é preciso Cuidar bem da família Muitas modas Muitas modas, propostas e vícios se apresentam na estrada Impedem a chegada De quem se uniu pra sempre Quero ouvir vocês Vou cuidar da minha família E seguir na trilha E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Quando longe estiver A vida é melhor A vida é melhor Não dá pra negar Não dá pra negar Teve mais segurança Quem salvou sua família De discutir Mas se perdoar E sempre houve a vontade De reencontrar a verdade Curar o que doeu Agora! Vou cuidar Da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Eu quero ter saudades Quando longe estiver Vou cuidar Da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Vou cuidar Vou cuidar Da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver 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 Eu quero ter saudades Eu quero ter saudades Eu quero ter saudades Pela Rede Vida Pela Rede Vida de Televisão Nós queremos agradecer Profundamente A Rede Vida A Direção da Rede Vida A Família Monteiro Por essa oportunidade Nós gostaríamos Nós queremos De fazer com que esse momento Neste tempo De fim de ano Tempo de virada de ano Seja um momento Seja um momento Onde os nossos corações Podem se iluminar Pela palavra Que recebem e acolhem Numa atitude de abertura Porque Deus quer falar Porque Deus quer falar E Ele fala de muitas formas E nessa noite Ele quer falar A todos nós A todos vocês Por isso eu quero convidar você A permanecer aí Assistindo esse momento Com o coração aberto E o coração aberto Talvez seja uma das principais Atitudes de quem crê Mais do que pedir Como se Deus estivesse longe E precisasse escutar O coração aberto É aquele que Já sente a presença De Deus envolvendo a vida E simplesmente diz Eu quero acolher Aquilo que tu tem para me dar Porque Deus está Se oferecendo a nós o tempo todo Bem-vindos Bem-vindo você E que tenhamos um momento de paz Nesta hora Música 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 Orar é entregar-se, permanecer no colo de Deus Simplesmente permanecer É simples, é fácil, não há o que complicar Silêncio, quietude, ouvir o nosso interior Eis a oração Orar é muito mais que palavras dizer Orar é muito mais que pensar e expressar Orar é entregar-se, permanecer no colo de Deus Simplesmente permanecer O amor Inundado Em nosso coração Perceber Contemplar o Espírito Santo Orar é entregar-se, permanecer no colo de Deus Simplesmente permanecer 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 Obrigado Se eu olho Eu vejo a minha interioridade mais profunda Eu vejo-te A ti Se eu olho Se eu olho Se eu olho Dentro de um cálice Da eucaristia Da eucaristia Eu vejo a ti E vejo a mim Por isso A capacidade de contemplação É perceber Não é perceber Que flui Que flui E se manifesta ao nosso redor Eu creio que Quando o ser humano Recupera Essa capacidade de contemplar E não simplesmente Caminha Na insensibilidade de um mundo que corre Sem saber aonde quer chegar Recuperando Recuperando a contemplação Nós recuperamos Muita presença de amor E de vida Mas isso depende de nós Do nosso jeito de encarar a vida E olhar as coisas Por isso eu fiz essa canção Contemplando As imagens que vocês vão ver No telão Eram exatamente essas imagens Lá em Foz do Iguaçu Que eu fiz essa canção A música e o som Das águas a cair Beleza pra se olhar Mistérios pra se ouvir O rosto de Deus A se desvelar A sua presença A se mostrar Na criação Eu devo sim Minha gratidão Tu és a maravilha Que criou o céu Tu és a maravilha Que criou o mar O sol, constelações Água e toda a terra E todas elas posso contemplar Criou o ser humano Criou o ser humano Para tudo amar É o nosso Criador Não para de criar O Deus que fez o mundo É um Deus presente Maior amor Não posso imaginar Não posso imaginar A música e o som A música e o som Minha gratidão Minha gratidão Criou o ser humano Para tudo amar É o nosso Criador Não para de criar O Deus que fez o mundo É um Deus presente Maior amor Não posso imaginar Não posso imaginar Criou o ser humano Criou o ser humano Para tudo amar É o nosso Criador Não para de criar O Deus que fez o mundo É um Deus presente É um Deus presente Maior amor Não posso imaginar Obrigado Eu sou padre há dez anos já Nasci numa cidade pequena Chamada Paraí E essa canção Que eu vou cantar agora É muito significativa para mim Para minha missão de padre Porque Uma das coisas mais importantes Para um sacerdote Além de mostrar Deus às pessoas É partilhar com elas O Deus que encontrou Eu não vejo outra forma De fazer com que as pessoas Façam um caminho de busca Se não partilhando aquilo Que a gente encontrou E que dá sentido para a nossa vida Por isso Essa canção Diz muito para o nosso tempo Que é um tempo que perdeu Também um pouco a capacidade De De abrir-se para o infinito Querendo agarrar tudo aqui E achando que a vida Se reduz Aquilo que a gente pode tocar E de certa forma Controlar A vida é muito mais do que isso Nós não conseguimos agarrá-la Nem prendê-la Nós temos que deixá-la fluir E a religião de cabeça aberta É isso que nos proporciona Viver bem A vida Que flui em nós Eu vim de lado inteiro Aonde a religião Aonde a religião Ainda é importante Lá se alguém passa Em frente da matriz Se bens e pensa em Deus E não sente vergonha De ter fé Eu vim de lado interior E sei que a religião Já não influi mais tanto Nas pessoas Sei que a televisão O rádio e o jornal Convencem mais cabeças Do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio E quero crer Que sem religião Não sei viver Não sei viver Não sei viver Não sei viver Quem sabe canta Eu vim de lá Eu vim de lado interior Tá bonito Aonde a religião Ainda é importante Lá se alguém passa Lá se alguém passa Em frente da matriz Se bens e pensa em Deus Se bens e pensa em Deus E não sente vergonha De ter fé Eu vim de lado interior Sei que a religião Já não influi mais tanto Nas pessoas Sei que a televisão O rádio e o jornal Convencem mais cabeças Do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio E quero crer Que sem religião Não sei viver 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 Não sei viver